Namai e Lilith finalmente realizam a fusão. Um novo nível de demônio superior aparece com poder suficiente para destruir todo o reino de Spader. Qual altura a Asta estará dessa nova ameaça? Olá galera, eu sou o Dink Tassian, essa é a Zona P. E aqui estamos para o review do capítulo de Black Clover, que mais uma vez confesso que praticamente Black Clover virou o bleep da nova geração. Está muito dinâmico, muito rápido ler o capítulo e muito rápido analisar, dizer o que se passou lá. Então no final desse vídeo eu também responderei algumas perguntas, alguns comentários do nosso último review, beleza? Então já caia aqui com um like, já se inscreve se não é inscrito nesse canal, a gente aborda muito Black Clover, explica e descomplica muita coisa. E compartilhe esse vídeo para seus amigos e para suas redes sociais. Partiu galera, vamos falar da união demoníaca de Lilith e Nama. Partiu, review! Bom galera, o começo do capítulo parte do início, na qual o Asta corta Nama no meio e o golpe de fato foi mortal. Sim, aquele golpe foi um golpe letal, foi um golpe mortal. Ia acabar ali. Ah, mas o Zagredi ele deu vários cortes e não foi assim tão mortal. Bom, através da magia do Kotodama, o Zagredi tinha malabarismos para regenerar, para recompor o seu corpo. Nessa situação, o Nama, tanto com a anulação de causa e efeito que estava na mão do Asta, quanto o golpe final com a Dharma pegando em cheio, no crítico, Nama não tinha essa habilidade do Zagredi, não tinha recursos como o Zagredi tinha para poder voltar desse dano. Então ia acabar ali a luta contra um dos demônios superiores. Porém, vem aquela rajada de gelo que congela a ferida do Nama e se aproximando dela está Lilith, com um sorriso sádico. Cuco, oh, que pena! Parece que você foi o primeiro a ser atingido, Nama! Mas não se preocupe, isso permitirá que possamos brincar ainda mais juntos. E assustando tanto Asta quanto Nath, a Lilith absorve, assimila Nama ao seu corpo, se transformando agora na junção perfeita dos dois primeiros demônios superiores do portão número um daquele forte. É, muita gente aí nos comentários previu que isso ia acontecer e ia acontecer essa fusão. Um já estava entregando metade de um, metade do outro já estava entregando que iriam se combinar. E se se combinaram, é o momento derradeiro para a luta final contra esse demônio, que não apresentou um nome novo. Se essa fusão apresentasse um nome novo, de preferência o nome do próximo demônio que está nos registros da árvore daquele forte, que eu trouxe aqui, a lista dos dez, então todos os demônios poderiam descer uma escala e sobraria espaço para o autor colocar Megícula, sendo um demônio completamente adjacente, completamente externo à lista oficial dos dez demônios daquele forte, de acordo com o Kabbalah. Só que essa fusão não revelou nome algum. A magia dessa união, que ficou todo sinistrão lá com o olhão, é tão forte que aqueles que sentem perdem a cabeça, vão ficando loucos, é muita pressão. Só que o Asta não sente magia. O Asta não tem essa capacidade, então por isso ele não fica louco. Ele chega e diz, eu não consigo sentir magia, então vou superar os meus limites aqui e agora. E parte para a luta. Em meio a fogo abrindo, gelo abrindo, corte, volta, ta, 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 ta. Essa nova fusão convoca seu poder. Essa fusão invoca um colossal globo combinando fogo e gelo. Uma esfera tão grande, que é maior do que o reino de espelha, se você colocar em perspectiva. E ela diz, vou colocar de um jeito que você entenda. Já que o Asta não pode sentir magia, ele vai mostrar com uma demonstração do seu poder. Ainda manda, mesmo que você sobreviva a isso, todos lá embaixo vão morrer. E isso deve doer, não é? Quero escutar os seus gritos de terror e taca aquele globo poderoso, aquele globo absurdo de energia. Só que o Asta, mamado na esperteza, se lembra de quando ele lutou com o Magna e rebateu a bola de fogo do Magna. E isso aí é só um bolão gigante para o Asta. O Asta diz, você só ficou maior. Pega a Dharma, aumenta o tamanho, primeira espada, corre em direção a esse globo e com as costas da Lambda, porque a Dharma é a melhor espada para fazer isso, ele bate, pronto para refletir a magia novamente. Surpreendendo a fusão de Nama e Lilith e surpreendendo Magna e Zora, que chegam agora com o sorriso sinistro das sombras. Esse moleque não para de crescer. Quais serão as surpresas para as novas magias do Magna? Que truque será que ela aprendeu? Eu vou teorizar aqui. Bom, galera, o capítulo termina aí, mas já vamos para uma partinha de teoria. Como o Magna treinou com o Zora, acredito que ele foi se formar também em magias de armadilha. O Zora invoca magias de armadilha usando o atributo de cinzas. E o atributo de cinzas está provavelmente no quadrante de fogo. E fogo também é o atributo do Magna. Então acredito que ele vai imitar, vai emular o Zora com magias de armadilha. Quem sabe ele consiga colocar magias, runas de armadilhas, nas próprias bolas de fogo. Gerando um efeito diferente para cada globo de fogo. Ele joga o globo de fogo, ali tem uma armadilha quando você for rebater, quando você for contra-atacar, ativa. Seria bem legal. Ou armadilhas terrenas para simbolizar aquelas marcações do campo de beisebol. As bases que a pessoa tem que correr quando acerta a bola. Quem sabe ele faz quadrante de armadilhas e corre simbolizando essas bases do beisebol. É mais ou menos por aí minha aposta. E agora vamos ler alguns comentários. Sim, acredito que a Vanessa possa se fundir, mas não semelhante ao Iuno. Porque o Iuno tem uma completa junção das almas. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte. O Road é feito de linhas. Então eu acho que ele vai desmanchar em linhas. E essas linhas vão cobrir o corpo da Vanessa, formando um traje, um vestido. E é meio que um elemento de armadura, um elemento de véstia. Que vai ser a junção de Vanessa e a aplicação das linhas do Road. É esse tipo de assimilação que eu imagino. Semelhante ao que está acontecendo agora. O novo vestido da Charlotte. Uma mana de fogo monstruosa cobrindo como se fosse uma película ameleoleona. A armadura de lâminas que brotou do Jack. Não são bem armaduras, mas são saliências de suas magias acopladas a seus corpos. Então acho que sim, vai ter essa junção da Vanessa com o Road nessa mecânica que eu falei. E não é meio que um mana zone. Eu acho que ela poderá estender melhor os fios do destino. No lugar do gato ter que ir ali tocar, ela pode espalhar como uma teia de aranha. E cada fio tocar em uma pessoa em que ela queira dar sorte. Antônio Fita. O símbolo do trevo de cinco folhas no peito da união demoníaca do Asta é um temporizador. Achei bem interessante dizer isso porque podia ser útil para futuras teorias. Verdade. Muita gente me disse isso no último vídeo. Eu não tinha reparado porque eu não tinha lido pelo oficial. A marca no peito do Asta é um temporizador. A cada um minuto, um novo quadrante é aceso. Marcando assim os cinco minutos. Eu achei isso uma curiosidade bem legal. Bem legal mesmo. Mas e aí? E quando ele melhora a união demoníaca, vai mudar o seu núcleo na armadura? Bernardo Pita Barros. Tassiano, na sua opinião, qual vai ser a desculpa que o Tabata vai fazer para diminuir o abismo de poder feito pelo Asta e o Iuno? Obrigado pela pergunta, meu querido. E eu acredito que é só questão de tempo. Porque aquele amado pela mana, Grimório de quatro folhas, tem muitas coisas místicas que o autor possa utilizar para abrir ainda mais o potencial dessas pessoas singulares. Uma coisa eu tenho certeza é que o Iuno está destinado a sempre ficar em paralelo do Asta. Sempre. Então se o Asta teve um mega buff, cedo ou tarde o Iuno também terá. A diferença é que o Iuno tem mais facilidade para adquirir um mega buff. Porque novos termos da magia, novos consensos, conceitos que aparecerem e que forem exclusivos daquele Grimório de quatro folhas, o autor pode trazer a qualquer momento e entregar ao Iuno. E isso não é demérito do Iuno. Ele é o escolhido do mana. Então o mana dá o poder e pronto. Ou um novo desafio para o Iuno elevar seu nível se aproximando do mana mais divino da obra. Já expliquei essas paradas, explicando sobre os apóstolos de Sephira, sobre os elfos e sobre o que é a verdadeira magia e o verdadeiro mana em meus vídeos das árvores de Sephiroth, que é ele forte. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do capítulo. Achei muito bacana, porém muito rápido. Eu entendo até porque o Bruno Bandeira está deixando juntar capítulos para fazer revisão. Mas é isso. Quando eu maratonei os elfos, foi luta, luta, luta. Só que tinha muitos capítulos para ler. E Black Clover é esse o formato. Vai ter batalha, batalha e vão tornar os capítulos semanais rápidos. Porém, se fossem lidos em um todo, nossa, isso é uma sensação completamente diferente. Estou ficando por aqui, galera. Deixe seu like para me dar uma moral e compartilhe esse vídeo para ajudar a divulgar o meu trabalho. Um forte abraço a todos vocês e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí